Foi muito tempo pra juntar Economias e compras No vaso de alabastro Frasco do puro amor Para ungir o seu Senhor Foi em Betânia no João Que ela chegou sem ser E o vaso quebrou E o perfume se espalhou Eu sou um vaso O vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Nuvens se formam Como um pé São corações Clamando Ao céu Se existe um Deus no alto Eu já cansei de cair Manda um vaso Eu já cansei de cair Eu sou um vaso O vaso de alabastro Sou o perfume Dúmido Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Quando o mundo te despreza E não puder achar saída Me deixe de perfumar Eu vou te levar Aos pés do Senhor Eu sou um vaso Eu sou um vaso O vaso de alabastro Sou o perfume Dúmido Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus 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 Pra perfumar Aos pés de Jesus A CIDADE NO BRASIL